Dicas e Dias O Moral de Paratinga Bahia Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Ela é a padricinha, mais top da quebrada Solando arrumadinha, bonitinha e perfumada Eu não tomo cerveja, só ou de pai e xandom Prepara a raba novinha que o pai tá bom Ela é a padricinha, mais top da quebrada Solando arrumadinha, bonitinha e perfumada Eu não tomo cerveja, só ou de pai e xandom Prepara a raba novinha que o pai tá bom Desce que o pai tá bom, sobe que o pai tá bom Mas tá dessa machucada debaixo do edredom Desce que o pai tá bom, sobe que o pai tá bom Mais tarde é só machucada debaixo do edredom Desce que o pai tá um, sobe que o pai tá um Mais tarde é só machucada debaixo do edredom Desce que o pai tá um, sobe que o pai tá um Mais tarde é só machucada Ela é a padricinha, mais troca e dá quebrada Só anda arrumadinha, bonitinha e perfumada Quando não toma cerveja, só ou de pai e Xandon É para a raba novinha que o pai tá um Ela é a padricinha, mais top da quebrada Só anda arrumadinha, bonitinha e perfumada Quando não toma cerveja, só ou de pai e Xandon É para a raba novinha que o pai tá um Desce que o pai tá um, sobe que o pai tá um Mais tarde é só machucada debaixo do edredom Desce que o pai tá on, sobe que o pai tá on Mais tarde é só machucada debaixo do edredom Desce que o pai tá on, sobe que o pai tá on Mais tarde é só machucada debaixo do edredom Desce que o pai tá on, sobe que o pai tá on Mais tarde é só machucada debaixo do edredom Caio da mídia, o sempre que é pra equipe é a ligação de Ardemirinha Meu parceiro Matheusinho da Rifa, Lucas Carnaúba Edson, Sinto Barreiras, hein? GKC Bias Júnior no Paredão Paredão J.F. Jardim, hein? J.F. J.F. Jardim, hein? Eu tô fazendo uma brincadeira e você vai se amarrar Mas é direto da zaraba e você vai se apaixonar Tu-tu-tu-um-papá, tu-tu-tu-um-papá Bota a cabeça na noite e vira rababa para cá Tu-tu-tu-um-papá, tu-tu-um-papá Bota a cabeça na noite e vira rababa para cá Se você quer aprender, então vou te ensinar É na pegada do piseiro que a gente vai começar Tu, 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 papá, tu, tu, papá Bota a cabeça na mão e te vira a raba para cá Tu, 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 papá, tu, tu, papá Bota a cabeça na mão e te vira a raba para cá Ô Beto, negocinhante, hein? Aí, oficial, hein? Alex do Mercantil Eu tô fazendo uma brincadeira e você vai se amarrar Mas é direto das arabas e você vai se apaixonar Tu, 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 papá, tu, tu, papá Bota a cabeça na mão e te vira a raba para cá Tu, 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 papá, tu, tu, papá Bota a cabeça na mão e te vira a raba para cá Se você quer aprender, então eu vou te ensinar É na pegada do piseiro que a gente vai começar Tu, 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 papá, tu, 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 papá Bota a cabeça na mão e te vira a raba para cá Tu, 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 papá, tu, tu, papá Bota a cabeça na mão e te vira a raba para cá Mas vai ser bem meu filho É a pressa, pisadinho, fuchiqueira, hein Vai rocha da pampa Tô suindo de bom Dicas e Dias Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora Mas dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, ela dizia você é meu Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora Mas dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, ela dizia Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Chamei a novinha pra ir no particular Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora Mas dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, ela dizia você é meu Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada e disse só se for agora Mas dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapa na bunda, ela dizia Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Na nada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Na nada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda oriçada Na nada E o sete pisadinha foi chiqueira Meu parceiro Renato Monteiro, canal Equipe Forrozeira de Missão Velha Meu parceiro Calda Mija, Baroluceno, Paquetek, Comunicação Jardim Mirim Joga! Meu parceiro P.C. Drugal, meu parceiro Lidinha, tá 150 Varelinha J.B. Equipe Barbaro da Fena, tá com nós, hein? Jica C.D.S. Eita, seu menino, sai minha pisadinha foi chiqueira Chama da Listeca Eu sempre te avisava, veja aí o que aconteceu Fui procurar outro gosto, porque tu já me perdeu Falando sério, tô zombava da situação Pois pra menina você não tem coração Agora eu tô solto Mas vai putaria o meu lemão chonado Não é sacanagem Sou o rei dos esquema É só botada concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para Então Tomi não para Então Tomi não para Bora meu parceiro Falando sério Falando sério, tô zombava da situação Pois pra menina você não tem coração Não é agora 情 Diz que něco Ou já que eu mate É só botada concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para Então Tomi é só botada concentrada na xereca da malvada Então Tomi não Para Então Tomi é só botada concentrada na xereca da malvada Então tome, não para, não tome Bora meu parceiro Nilson, canal só dá o play Meu parceiro Carlos Santos, divulgações Samuã do Paredão, tamo junto, hein Vaqueiro da mídia, Produções Bora, Fábio, divulgações Meu parceiro Alexandre Vaqueiro Joga pra cima, vem com a apertão E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se é ruiva, é ruiva mesmo, mas chega bem lá com mel Manda foto pra esperado, contra é no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se é ruiva, é ruiva mesmo, mas chega bem lá com mel Manda foto pra esperado, contra é no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, vai Meu parceiro de roninho do construtor Francisco Construtor Luciano da Macaxeira, tá junto com meu filho Alex do Mercantil, Jardim da Pampa E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se é ruiva, é ruiva mesmo, mas chega bem lá com mel Manda foto pra esperado, contra é no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se é ruiva, é ruiva mesmo, mas chega bem lá com mel Manda foto pra esperado, contra é no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Fago Produções, Lejão Zero Zica, CDs Rasga, papai Neto negociante, cara no paredão, L e as divulgações, mora em CDs Tá viciada, né? Acostumado em levar tapa no balão Tu quer? Tu quer tomar tapa na raba Tá viciada, né? Acostumado em levar tapa no balão Tu quer? Tu quer tomar tapa na raba Tá daquele jeito, do jeito que nós se amarrar Aproveitar o vulco pra sentar na tua raba Tá daquele jeito, do jeito que nós se amarrar Aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fucu passar no nosso rabo Aí não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o fucu passar no nosso rabo Aproveita o fucu 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 Aproveita o fucu 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 Aproveita o fucu passar no nosso rabo Aí não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o fucu passar no nosso rabo Aproveita o fucu 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 fucu